Passei a noite Passei a noite Foi o troféu que ganhei do amor Do que adianta chorar Se ela não vai mais voltar Passei a noite Passei a noite Passei a noite Passei a noite Minha saudade Também minha dor Foi o troféu que ganhei do amor Do que adianta chorar Se ela não vai mais voltar Passei a noite Passei a noite Passei a noite Passei a noite Foi o troféu que ganhei do amor Do que adianta chorar Se ela não vai mais voltar Só deseou que eu quase morri Me apaixonei, fiquei louco por fim A minha vida mudou Depois que você partiu